Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha proteger a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou Vanessa Santos e hoje é o dia que você vai deixar a luz de Deus entrar dentro da sua alma e do seu coração. E deixar o Pai te cobrir com o teu manto sagrado e te proteger de todo o mal. Vamos juntos segurar na mão de Jesus e caminhar ao seu lado. E permitir que ele vigie os nossos passos e que guie todos os nossos caminhos. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por ele. Curta e compartilhe este vídeo para que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas e salvar mais vidas. Diga agora para profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, cubra-me com o teu manto sagrado e me proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Repita com fé, amada, confiante na proteção de Deus. Senhor, cubra-me com o teu manto sagrado e me proteja de todo o mal. Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela tua proteção e pela tua misericórdia em nossas vidas. Pai querido, as forças malignas estão tentando minar as nossas forças para nos fazer desistir de seguir os teus passos. Fortaleça-nos então, Senhor, e nos cobre com o teu manto sagrado e impede todo ataque dos trabalhadores das trevas. Não permita, meu Deus, que a nossa confiança em ti seja menor do que os desafios e obstáculos que teremos que superar. Ajuda-nos então, Senhor, a nos ceder as tentações, abriga-nos à sombra das suas asas e aumenta a nossa fé no teu poder. Pois precisamos de ti, meu Pai, venha logo nos socorrer. Acende em nós o fogo santo do teu Espírito. Derrama em nós a tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Enche-nos com a tua glória e nos faz caminhar sobre as águas. Queremos, meu Deus, ser libertos de todo o pecado e recebermos a tua misericórdia. Precisamos, Senhor, das tuas palavras e buscamos as tuas verdades. Somos carentes do teu amor, meu Pai. Ensina-nos a andar em teus caminhos. Mostra-nos a tua bondade e nos faz conhecer os teus mandamentos. Coloca o teu azeite sobre nós, Senhor. Enche as nossas cabeças e nos livra de todo o mal, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que cuide e proteja cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. Não permita, Senhor, que os inimigos triunfem sobre ela e que a levem para longe de ti. Venha sobre ela, meu Deus, e muda tua história. Destrua, Senhor, com toda a obra do maligno que prejudicar a sua vida. Afasta, meu Pai, as setas inflamadas de fúria e de inveja dos adversários. Queima, Senhor, toda a obra de feitiço e de bruxaria. Traga o livramento de todo assalto, acidentes e balas perdidas. Derruba as muralhas, corta os laços de morte e tira todas as amarras que tentam te impedir de andar para a frente. Entra na tua casa, meu Deus, e abençoa sua família. Restaura as suas forças e renova as suas energias. Recupera o amor e a compreensão e promove a reconciliação deste marido com a sua mulher. Conje cada familiar com o teu olho santo e blinda todos os seus passos das investidas do maligno. Abastece a tua mesa, meu Deus. Enche todo o teu lar com a tua provisão. Traga fartura para todos os teus projetos e derrama a tua prosperidade em todos os teus caminhos. Envie o emprego, Senhor, para quem se encontra desempregado. Ajuda para quem tem dívidas e não consegue sair dessa situação. Traga abundância para todas as áreas da sua vida. E multiplica de bênçãos a sua vida financeira e profissional. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a ti. E te pedimos que direcione as nossas escolhas. E que nos proteja de todo o mal. Pai querido, a tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, Senhor, seja a nossa luz e a nossa salvação. E assim, teremos a coragem para enfrentar com fé todos os obstáculos e dificuldades. E nada a temer, porque estamos contigo. O Senhor é a força da nossa vida. E contigo ao nosso lado, não teremos receio ou medo de ninguém. Pois quem está conosco é o Deus de promessas. E que vai fazer todas as suas promessas se cumprirem em nós. Então, Senhor, enxuga as lágrimas dessa pessoa que sofre por tantas lutas e provações. E a faça conhecer a alegria na tua presença. Abra, meu Deus, todas as portas da sua vida e libera todos os caminhos que estão trancados pelo maligno. Faça com que, neste dia, a tua mão venha tocar o seu coração e carregar de gratidão a sua alma. Que todo o pranto se transforme em força e coragem para perseverar com fé na certeza de que Deus está do seu lado. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés com o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, que nesta semana nós possamos sentir o teu agir em nossas vidas, transformando o nosso interior e renovando as nossas forças. Que a tua mão esteja sempre sobre nós, nos guiando através dos caminhos tortuosos e nos livrando daqueles que desejam nosso mal. Que a tua luz possa afastar todas as trevas que impedem os nossos olhos de enxergar a tua grandeza. Que a tua alegria possa levar embora toda a tristeza e mágoa que corrói nosso coração. E fazer transbordar de gratidão a ti, a nossa alma. Derrama as tuas bênçãos, meu Deus, sobre cada pessoa que escutou essa mensagem. E que as tuas palavras brotem como sementes. E que dêem muitos frutos na vida deste irmão e desta irmã, que orou com toda a sua fé aqui comigo. Realiza, meu Pai, cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal. Para mostrar que o Senhor é o Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que restaura e que protege a todos que te seguem e que amam a ti. E em nome de Jesus, nós te agradecemos eternamente. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.